Entronização da imagem de Nossa Senhora, no dia de São Francisco de Assis, a Mãe Natureza e seus filhos vêm saudar a Mãe do Céu, pois com Maria vamos construir uma igreja participação. Acolhamos a imagem querida da Senhora Aparecida. A Mãe Natureza e seus filhos vêm saudar a Mãe Natureza e seus filhos vêm saudar a Mãe Natureza e seus filhos vêm saudar. Mãe Natureza e seus filhos vêm saudar a Mãe Natureza e seus filhos vêm saudar. Mãe Natureza e seus filhos vêm saudar a Mãe Natureza e seus filhos vêm saudar. 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 Sem pecado não se virá E na vez evaculada Nossa Senhora amarecerá E em santa vez em queda Mãe amável, Mãe amelina No baralho socorrendo Nossa Senhora amarecerá E na mãe de Deus e doza Sem pecado não se virá E na vez evaculada Nossa Senhora amarecerá Contejei a santa igreja Mãe entrega e ofadecida Protejei a nossa pátria Ó Senhora amarecerá E na mãe de Deus e doza Sem pecado não se virá Viva a Virgem da colada A Senhora amarecerá Pelo amor de nossas famílias Pela infância desvalida Pelo povo brasileiro Ó Senhora amarecerá E na mãe de Deus e doza Sem pecado não se virá E na vez evaculada Nossa Senhora amarecerá E na mãe de Deus e doza Viva a Virgem da colada Sem pecado não se virá Infante de Imaculada, a Senhora Aparecida Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida De conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida Infante de Imaculada, a Senhora Aparecida Virgem Santa, Virgem Bela, Mãe Amável, Mãe Querida Contará em um socorro em luz, ó Senhora Aparecida Viva Mãe de Deus de Nossa, sem negado, concebida Infante de Imaculada, a Senhora Aparecida Protegei a Santa Igreja, Mãe Terra e compadecida Protegei a nossa Pátria, ó Senhora Aparecida Viva Mãe de Deus de Nossa, sem negado, concebida Viva Mãe de Deus de Nossa, sem negado, concebida